Fala galera, beleza? Aqui é todos os Demotions Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou dar uma oportunidade a se apagar aqui dos vídeos contando o significado das faixas no Jiu Jitsu Beleza? Nesse vídeo de hoje eu vou falar o significado da faixa vermelha no Jiu Jitsu a tão mítica faixa vermelha no Jiu Jitsu Então se você gostou desse vídeo já se inscreve no canal ativa o sininho para não perder nenhum vídeo deixa o like também, é muito importante deixar o like bora pro vídeo. Vamos lá pessoal o que é que significa a faixa vermelha no Jiu Jitsu a faixa vermelha não do grau no Jiu Jitsu Pessoal, essa é a faixa que significa a vermelha com a primária né é uma cor pura, igual o praticante de Jiu Jitsu que segue sua caminhada com humildade perseverança até a faixa vermelha porque pessoal, é muito chão pra chegar na faixa vermelha, você vê cara aí tipo, 40, 50 anos com a faixa vermelha só se tipo é praticamente impossível a maioria desses caras tem 70 anos, 80 anos porque é uma faixa muito, muito demorada, entendeu? Você tem que passar pela tanto pelas faixas coloridas, como a faixa preta, a faixa coral, até chegar nela então é muito tempo, igual eu falei pessoal ela representa a motivação né, o fogo, o vermelho daquele praticante de Jiu Jitsu realmente que tipo, teve uma vida inteira na arte suave praticamente ele já é um, já é um senhor então ele tipo, já viu praticamente tudo Jiu Jitsu várias experiências competindo, com certeza tem uma academia já formou outras faixas pretas, então tem uma longa caminhada na arte suave assim pessoal, uma coisa muito, muito curiosa na faixa vermelha eu posso até fazer um vídeo depois, trazendo todas as faixas vermelhas de Jiu Jitsu tipo Carson, Roryon, Pinduka, esses caras que tipo, o próprio Helio Grace, Carlos Grace os irmãos Grace, todos pegando a faixa vermelha eu posso trazer um vídeo aqui depois, se vocês gostarem muito deixem nos comentários se vocês quiserem eu trago, mostrando todas as faixas vermelhas de Jiu Jitsu certo? São um bocado, mas eu consegui trazer aqui pra vocês mas voltando pro vídeo assim pessoal, vale ressaltar que tipo, a faixa vermelha no Jiu Jitsu nono grau, nono grau é a que disponibilizaram pra todos os praticantes conseguirem chegar beleza? Lembrando que tem até o décimo grau a faixa vermelha décimo grau mas ela só tá destinada aos pioneiros do Jiu Jitsu que são Carlos Grace, Helio Grace, Oswaldo Grace Gastão Grace, Jorge Grace beleza? Esses cinco irmãos que são os pioneiros do Jiu Jitsu são os únicos que conseguem chegar na faixa vermelha décimo grau o praticante normal de Jiu Jitsu só pra você chegar até a nona então, a maioria dessas faixas vermelhas que você vê aí hoje em dia, tipo Rorion, Pindurcos igual os que eu falei eles chegaram até o nono grau na faixa vermelha o décimo grau é só destinado aos pioneiros realmente quem expandiu o Jiu Jitsu aqui no Brasil beleza? então é basicamente isso pessoal a faixa vermelha ela representa aquele cara que não desistiu aquele faixa branca que não desistiu muitas pessoas têm essa piada ah, não sei o que é de faixa branca mas todo mundo passa pela faixa branca alguns, tipo, realmente não gostam da faixa porque, tipo, é uma faixa de iniciantes mas pessoal, pensa bem o cara que desmerece faixa branca tá desmerecendo ele mesmo porque, pô ele já foi uma faixa branca um cara hoje ter faixa preta ele é uma faixa branca ele já foi uma faixa branca ou então ele nunca praticou arte agora vai comprar faixa preta que é muito diferente se você tem uma faixa preta o que você ser uma faixa preta? ser uma faixa preta ter uma faixa preta eu não posso ter eu sou faixa roxa eu posso chegar na loja comprar a faixa eu tenho a faixa mas eu ser uma faixa preta ter o conhecimento a técnica faixa preta só se eu treinar me dedicar entendeu? então isso é o que eu deixo o que eu deixo pra vocês faixa, pessoal é uma coisa muito boa tipo, mostra a sua evolução no jiu-jitsu é é de merecimento se você realmente se dedicar a sua aula trabalhou duro e recebeu ela pelo seu mérito mas foca em treinar faixa é consequência a faixa é procura o cara as pessoas ficam muito procurando a faixa eu quero graduar eu quero graduar eu quero graduar lógico você está certo em querer evoluir no jiu-jitsu mas você tem que também buscar a sua técnica aprendizagem entendeu? tipo as pessoas querem pular em muitas etapas pra se graduar logo acaba perdendo a experiência entendeu? então tem que tipo passo a passo faixa branca faixa azul faixa roxa e até chegar na vermelha se Deus quiser trabalhar duro se estiver vivo ainda porque é muito longa a jornada pessoal é um de 50 histórias de 60 anos pra chegar na faixa na faixa vermelha é um longo tempo mas se dedicar realmente na arte suave você com certeza chega beleza? esse é o vídeo de hoje espero que eu tenha gostado lembrem pessoal se inscreve no canal ativa o sino pra não perder meu vídeo também me segue no instagram lá eu posto muita coisa beleza? no meu dia a dia relacionamento ao jiu-jitsu também mas tipo no meu dia a dia só entra lá que você vê nos stories no feed tem tudo lá do meu dia a dia entendeu? se você quiser me seguir mais a quer saber tudo que eu faço no dia a dia tipo minha rotina essas coisas só ir lá beleza? também deixa o like é muito importante deixar o like me incentiva muito mas vão me ajudar a bater meu inscrito e lembrando se bater mil inscritos eu vou sortear um kimono aqui no canal beleza? com certeza vai ser feito lá pelo meu instagram então já me segue lá no instagram certo? então tamo junto ainss vamos lá para a bathroom ssrs semon afeto e ai as 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 o as as